Música Presta atenção no que eu tenho para te contar agora. Hoje, a Tegra apresenta a oportunidade perfeita para você encontrar o seu novo apartamento em Campinas. Conheça no Cambuí o Alenza. São apartamentos de 157 metros quadrados, 4 dormitórios, sendo 2 ou 3 suítes, e também o Yard, com apartamentos de 126 metros quadrados e 3 suítes. Você também vai se encantar com o Teg Mansões Santo Antônio, apartamentos de 55 e 70 metros quadrados, 2 e 3 dormitórios, com suíte e terraço. Não perca essa chance! Participe do evento no seu Rosa Cambuí, que vai até as 19h, escolha o Tegra que mais combina com você e aproveite as melhores condições para fechar negócio agora. Seu lugar agora num Tegra! Acesse tegracampinas.com.br Acesse tegracampinas.com.br Acesse tegracampinas.com.br